Abandonar a extração ilegal do palmito em troca de mais renda para a família e uma alimentação saudável nas escolas é o que propõe o programa Amável, a Mata Atlântica Sustentável. O Rio em Foco está no ar. É possível obter renda sem sacrificar a floresta. É o que propõe a Frente Projussara, criada pelo economista Jorge Braile, que está aqui conosco, e é especialista em alimentos saudáveis e sustentáveis, e o professor de Direito Ambiental da PUC-Rio, Oscar Graça Couto, cofundador do programa Amável. Nossa equipe de reportagem foi a resende para mostrar o projeto que quer salvar a espécie investindo na sustentabilidade. Vamos acompanhar. A verdadeira riqueza dessa planta não está no caule, de onde é tirado o palmito, mas nos frutos, muito parecidos com os do açaí da Amazônia. Eles têm de 3 a 4 vezes mais o antioxidante antocianina, que tem ação anti-inflamatória e previne alguns tipos de câncer. Também tem 70% mais ferro e 63% mais potássio do que o açaí. A palmeira de oçara tem 3 grandes potenciais bem fortes. Com o fruto a gente faz a despolpa dele e tira uma polpa bem rica para a nossa saúde. Das sementes, onde a gente faz a questão de produção de muda, depois que as sementes passam um pouco dessa taxa de germinação, a gente trabalha com as sementes como artesanato também. Ela tem um monte de potenciais que ainda vão ser descobertos e estão sendo assim trabalhados. Agora chegou o melhor momento. Vamos conhecer as delícias que são feitas com a polpa do fruto da Jussara. Na Serrinha do Alambari, no município de Resende, a Frente Pro Jussara extrai a polpa dos frutos da palmeira e faz uma mistura com inhame, banana e guaraná. Depois que nós recebemos os frutos dos coletores, nós higienizamos e sanitizamos os frutos e depois colocamos os frutos nessa máquina onde é extraída a polpa da Jussara. Logo após a extração da polpa, ela passa para essa máquina invasadora, onde nós embalamos as polpas em sacos de um quilo e congelamos. Para podermos fazer o nosso sorvete, nós descongelamos as polpas e misturamos nesse liquidificador, junto com banana, inhame e guaraná, homogenizamos a mistura e logo depois nós colocamos essa mistura na nossa sorveteira. O projeto Frente Pro Jussara também trabalha para convencer os cortadores ilegais de palmito a virarem coletores dos frutos. Entre os meses de maio a setembro, cada coletor tira de 120 a 180 quilos do fruto da palmeira por dia. A Frente Pro Jussara mostra que mais valem os frutos na mão do que as palmeiras no chão. A ideia da Frente Pro Jussara é conseguir retomar o status da palmeira jussara na Mata Atlântica. A palmeira jussara tem estudos de botânico, já representou 25% das árvores de grande porte da Mata Atlântica. Hoje em dia ela é uma espécie ameaçada de extinção. Se você pegar a carta de Pero Vaz de Caminha, de 1500 para Portugal, ele cita a palmeira jussara duas ou três vezes. Ela era realmente muito abundante na Mata Atlântica. E os frutos já eram utilizados, já eram utilizados como alimento pelo ser humano? É, tem, assim, a gente já ouviu falar de botânicos que relataram isso em livros que estão na biblioteca em Portugal, que eles na época provavam os frutos, etc. Mas isso se perdeu ao longo do tempo, né? Porque a extração do palmito foi muito forte, então, diferente do açaí que você pode cortar e ele rebrota, a palmeira jussara é só um tronco. Uma árvore que você corta, ela morre. E era o palmito mais comum antigamente, né? Hoje você já tem outros palmitos, mas esse era o que a gente mais consumia. Até porque ele praticamente deixou de existir. Era uma árvore absolutamente abundante, que hoje integra a lista oficial de espécies ameaçadas de extinção. Isso por conta da extração do palmito e não da utilização do fruto. O que o programa pretende é inverter essa lógica e, ao invés de matar a árvore, permitir que ela frutifique sempre e seja uma fonte permanente de renda. Isso nós conseguimos mostrando matematicamente, economicamente, para o palmiteiro, que ele terá mais vantagens, sob todo e qualquer ponto de vista, colhendo o fruto e deixando a palmeira em pé, do que matando a palmeira para o fim da extração do palmito. Mas para isso você tem que desenvolver uma cadeia de produção, né? E esse é um dos propósitos do programa Amável, que é exatamente permitir que a mata, que a exploração da mata se dê de forma sustentável, além de modo legal. E nós invertemos essa lógica, nós pretendemos substituir uma atividade clandestina e criminosa, que é a exploração do palmito, numa exploração virtuosa, sustentável, legalizada, que é da colheita do fruto, com o replantio das sementes, porque essa também é uma outra lógica, de modo que a gente possa, como falou o Jorge, recompor o status que essa palmeira um dia teve e ao mesmo tempo gerar trabalho e renda em áreas onde trabalho e renda são atualmente relativamente escassos. Então esse é o programa, esse é o propósito do programa. A jussara desempenha um papel muito importante para a fauna, né? Ela é um alimento, assim, já foi um dos principais alimentos do Mata Atlântica. Você vê até hoje, em florestas preservadas, onde tem muita jussara, tem muitas aves, ela é um alimento para, tem estudos da Embrapa, para uma vasta quantidade de animais. E como falou, na matéria tem muitas propriedades, quer dizer, um fruto muito nutritivo. Como foi, fez parte do programa todo esse estudo a respeito dessa composição química e da importância disso para a utilização nutricional? É, no início do projeto foi isso. A gente via os pássaros comendo, né? Lá na Serrinha ainda tem muita jussara. É uma das poucas áreas onde ainda é muito abundante. E lá tem muito jacu, muito tucano. Então a gente via os pássaros comendo. Aí foi, bom, isso aqui é parecido com açaí. Deve ser gostoso, tem muitas aves. E aí a gente foi atrás da literatura. E tinha estudos do CEPLAC, já antigos, comparando os valores nutricionais da polpa da jussara versus a polpa do açaí do norte. E mostrando que isso depois se replicou em vários outros estudos, da Embrapa, da Universidade Federal de Santa Catarina, comprovando que realmente ela é muito rica em antocianinas, em polifenóis, em ferro e cálcio, né? Então isso motivou a gente a falar, bom, aqui dá para ter um produto muito legal. A ideia é que a gente conseguisse fazer um produto diferenciado, de alto valor, de um apelo interessante nutricional. A gente não queria vender em feirinha, uma coisa muito artesanal, porque a gente queria dar um valor para o produto interessante, para isso poder ser escalonável. Conseguir ganhar uma escala a ponto de realmente fazer a diferença para a floresta. Agora, esse argumento de que você pode manter a pôrmeira em pé e explorar os frutos, ele convence quem está lá acostumado a ser ilegal, a cortar? Porque tem um valor esse palmito, né? Como é que é essa lógica? Hoje o palmiteiro, ele avança sobre áreas onde ainda existe a palmeira e devasta essas áreas, extrai todos os exemplares existentes. Com isso, a cada ano, ele é obrigado a expandir as suas fronteiras, ele perde uma área de produção, é obrigado a expandir outras áreas, atuando sempre de modo clandestino e criminoso. Então, nós provamos por A mais B, matematicamente, que ele é capaz de oferir uma renda maior e por um período indefinido de tempo. Isso pode fazer numa floresta, por exemplo, eu tenho uma reserva legal na minha fazenda, eu posso plantar a jussara lá, quer dizer, é possível também isso, fazer um manejo sustentável desse... É possível e é importante que exista, em relação a isso, um apoio do órgão ambiental competente. Quer dizer, no sentido desse órgão estar ciente da existência da palmeira e da possibilidade de sua exploração, que se dá através de um plano de exploração sustentável, segundo regras que são estabelecidas e que preveem, por exemplo, que pelo menos um terço dessa produção fique na floresta, nas árvores, para permitir que a fauna faça uso desses frutos. Isso é muito importante também. Aliás, a jussara, ela não é abundante, ou não foi muito abundante à toa. Ela foi muito abundante porque mais de 60 espécies de animais, entre pássaros, mamíferos, da anta ao macaco, ao morcego, até o teiu, o lagarto, fazem uso desse fruto e, através da alimentação, espalham esses frutos pela floresta. Agora a gente tem a possibilidade agora do ser humano espalhar também. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.